O ex-prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, foi condenado a 15 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, o prefeito recebeu 100 mil reais do empresário Sérgio Mário de Almeida Filho, que venceu licitações na Prefeitura. Sérgio também foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. Segundo a denúncia, Reinaldo Nogueira chefiava o esquema que cobrava propinas na Prefeitura e também construtoras pagavam 5% do valor das obras. Reinaldo Nogueira e Sérgio Mário tiveram os passaportes recolhidos e estão proibidos de deixar o país. A medida ainda cabe recurso e os réus vão recorrer.